Moleque, se existisse Puskas a cada ano no futebol brasileiro, a gente teria uns ganhadores muito bizarro. Tu sabe quem seria o maior ganhador? Primeiro que se a gente contasse os últimos 10 anos, nem teria graça, o Neymar ia ganhar umas 150 vezes. Mas se a gente contar só os últimos anos, a gente teria ganhadores como o Arrascaeta em 2019, que meteu esse golaço aí. Em 2022, o Rony meteu essa bicicleta maravilhosa. Eu comecei a pesquisar, eu tinha toda a certeza do mundo que quem mais apareceria nessa lista era o Everton Ribeiro, que em 2020 fez esse golaço contra o Fortaleza aí, isso aqui é sacanagem. Em 2018, fez essa pintura contra o Cruzeiro e meteu esse golaço absurdo aí no Flamengo em 2013. Ah, mas foi na Copa do Brasil. Sim, mas como aqui eu tô usando o critério FIFA? Não tem critério nem... Só que surgiu um cara pra empatar com ele. Guilherme Madruga. O cara simplesmente foi indicado pro prêmio de verdade esse ano, marcou o gol que Pelé não fez e esse gol de bicicleta de fora da área. Os dois em 2023, então como ele fez os dois no mesmo ano e só vale um gol, o Everton Ribeiro ganharia. Mas como aqui é critério FIFA, vamos indicar esse Lucas Paquetá duas vezes no mesmo ano e empatar a disputa. Pessoas com mais de 17 anos podem ganhar 250 por dia com vídeo de futebol. Clique no comentário fixado pra aprender como...